Você pode ver que a gente falou o momento inteiro aqui, geração de valores, etc, em momento algum, falou, ah, você vai lá e conta uma mentira para o cara. Momento algum. Então, isso é a diferença de uma venda bem feita. Você vai trazer o cara, vai falar, você não precisa mentir em momento algum. Na verdade, você tem que ser franco. Se você não conseguir atender esse cara, você tem que falar assim, cara, você tem que ir num tal concorrente, porque ele vai conseguir te atender. Porque ele faz isso bem. Ah, eu não consigo fazer. Então, é assim que se gera um amor. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre gênero ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Douglas. E sou a Gabriela. E eu, o Leandro. Hoje a gente vai mudar um pouco o tema. Os últimos podcasts foram bem sobre parte técnica, a gente mexeu bastante nessa área. E é bom para te dar uma variada também, senão ficar na mesma coisa não dá para fazer, né? Eu lembro, durante um processo de venda bem sucedido, já identificamos que a etapa mais importante é a etapa de investigação. É nessa etapa que deve se buscar entender quais são as necessidades que reagem com o potencial cliente. E para discutir essas ideias que criticamos no episódio de hoje. É importante se questionar. Você vende o produto que você quer ou você vende o produto que o cliente precisa? Cara, essa é a grande questão, né? Eu vejo duas linhas aí. Uma é, ou você escolhe o seu cliente e aí sim você pode ter um produto para o seu cliente, porque você escolheu o cliente. Caso você não tenha um cliente bem definido, bem determinado, aí realmente você tem que se adaptar ao cliente para vender. Então é das duas umas. Ou você escolhe qual é o seu perfil ideal de cliente. Eu acho que a gente já falou até muito disso aqui ao longo. E aí você entendendo o seu cliente, você já sabe o produto que ele necessita. E aí você desenvolve o seu produto para esse cliente e você tem que estar bem com esse produto. Que eu acho que é a melhor maneira, que foi o que a gente construiu aqui na Analytics. Quando eu comecei aqui, eu mapeei o mercado e vi uma demanda reprimida de um laboratório que entregasse valor agregado, que não só análise química para os seus clientes. Existia essa demanda. Então não existiam clientes para esse produto. Então eu formatei esse produto para entregar para esses clientes. Então quer queira, quer não. Eu escolhi um produto para esses clientes. Mas primeiro eu entendi o que esse cliente buscava. Porque não adianta nada também a gente querer um produto que o mercado não compra. Pode ser que ele não seja agora. Pode ser um produto para o futuro. A gente tem que entender. E também não adianta nada você vender um produto que você não acredita e que não é o seu perfil. Então assim, você tem que entender bem o mercado e fazer o jogo ali para que você, como empresa, se sinta bem fornecendo esse produto ou serviço e que você tenha um cliente que realmente busque esse produto. Então eu enxergo dessa forma. Muito bom essa observação que você trouxe, Leandro. E puxando um pouco mais essa artinha para o que a gente faz aqui na Analytics, porque a gente é muitas vezes a terceira, a quarta parte do processo de vendas, né, Leandro? E muitos dos nossos clientes são outros vendedores, são outros consultores que prestam o serviço para outros clientes. E aí é interessante pensar nisso, se esses consultores estão vendendo o que os clientes deles precisam ou realmente estão fazendo o que é mais adequado. A gente vê isso, por exemplo, muitas vezes o cliente final, ele não sabe muito bem o que ele precisa, principalmente na nossa área, que é uma área difícil. Então o cara, sei lá, já ouviu falar de varredura? Eu quero uma varredura que vai resolver todos os meus problemas. A gente não consegue ter acesso a esse cliente, então é muito importante que você que está escutando a gente agora, se você é um cliente nosso, tem uma consultoria, é muito importante fazer essa etapa de investigação para buscar realmente o que o seu cliente precisa, para depois a gente atuar e verificar o que você agora precisa e assim conseguir resolver o problema do cliente final, que é o que a gente quer aqui. É, outra fase que eu escuto muito, eu e o Rodrigo formaram até no treinamento, essas duas nem estavam aqui, é do Ricardo Jordão Magalhães, é um cara muito louco da internet aí, ele tem umas maneiras legais de pensar em vendas, mas ele deixa bem claro, você não vende o produto, entenda produto ou serviço, você não vende o produto que você vende, você vende a solução do problema que você resolve. Então é a solução do problema, então quem está indo pensando que o seu negócio aí é vender o produto final da sua empresa, esse pode ser o grande problema. Aqui no Analytics é igual a gente falou, a gente não vende análise, o nosso produto Analytics é conhecimento e segurança. Então isso muda a forma que a gente aborda, se a gente vende conhecimento e segurança, a partir do momento que algum cliente vem, a nossa abordagem tem que ser diferente, que é essa etapa que você falou muito, a gente pergunta muito, a gente quer entender, investigar a situação, e nisso parte de uma escolha de perfil de clientes, que eu acho que às vezes muitos aqui, que às vezes nos escutam, devem estar falando, ah, isso é lindo no mundo ideal, eu quero ver fazer isso na prática, que não sei o que, a gente faz isso na prática. Muitos dela estão falando assim, é, não, mas o cliente não quer conversar. Então se esse cliente não quer conversar, ele não é cliente para mim. Então essa é a opção que nós fizemos aqui, se o cliente não está aberto a nos ouvir, e conversar conosco, e aceitar a nossa ajuda, a gente não move, não move ele ao longo do nosso processo de vendas, porque eu não vou gerar valor para ele. Então assim, aí que as pessoas têm que ver, qual que é o seu posicionamento como empresa e como marca? Vocês têm que pensar nisso, porque senão você vai cair ali na média, que todo mundo está fazendo, e aí você não pode reclamar que o mercado está ruim, que não está virando, no mercado só quer preço e etc. Qual que é o tipo de cliente que você quer? Se o seu cliente for esse médio, então você vai disputar preço. Então prepare-se, pare de disputar preço. E não tem nada errado em disputar preço. Só que você tem que estar, você tem que estar feliz em estar disputando preço. E segundo, se preparar, porque aí vai ser a lei do preço. Então você tem que ser muito eficiente, custo lá embaixo, e entrega, uma entrega boa, porque não adianta nada também, se tem um produto barato, você não entrega nada. Mas se você optar por esse caminho, está tudo certo. Eu, Leandro, e nós aqui na Analytics, optamos por outro caminho, que é a entrega de valor. É mais difícil? Não sei. Talvez se for... A gente apanhou até começar a aprender. A gente está, porque, iniciantes ainda nisso, mas a gente está começando a aprender essa questão de agregar valor. Então a gente todo... Toda semana a gente tem reuniões aqui de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, para a gente agregar mais, para aumentar a percepção de valor, e aí a gente escolhe o nosso cliente. Cliente que não vê o que a gente faz com valor, a gente simplesmente fala, está tudo certo, mas o que você busca, eu não consigo te entregar. Exatamente. Um dos pontos chaves, Leandro, quando a gente fala em vendas, é entender qual tipo de venda que está se realizando. Se é uma venda menor, uma venda pequena ou uma venda grande. E também a gente queria discutir por que é importante diferenciar esses dois tipos de venda. Certo, Gabi. Então a primeira coisa é... É uma coisa que a gente contemporizar o que é grande e pequeno. Isso aí vai ser relativo em cada um dos mercados. Então tem mercados que é uma venda de 100 mil reais e é uma venda pequena. E tem mercado que 100 mil reais é muito dinheiro. Tem mercado que mil reais é extremamente alto e tem outros que não é nada. Então sim, contemporizem isso que é grande e pequena para a sua realidade, sua região e etc. Mas por que diferenciar isso? Por causa da complexidade de fechamento. Geralmente, vendas pequenas tendem a ter uma menor complexidade de fechamento porque envolve menos pessoas na tomada de decisão, menos dinheiro envolvido, menos responsabilidades, que aí é mais fácil. As pessoas tendem a fechar mais fácil e assumir a responsabilidade. Então talvez você não precise envolver tantas pessoas. Você tendo uma ou outra pessoa ali você já consegue fechar essa venda. Diferentemente de vendas muito altas, de valores altos, porque aí geralmente essas decisões são tomadas em conjunto. Não são tomadas por si só. Então por que? Envolve muita responsabilidade, muito dinheiro envolvido e nisso então tem vários atores. Então o ideal é que você envolva esses vários atores para que a tomada de decisão seja em conjunto. E é muito importante aqui também você verificar se tem também aqueles usuários. Porque eles vão ser uma parte muito importante. Não adianta nada a cúpula, a direção, a coordenação fechar a venda do seu produto e serviço só que chegar lá na ponta quem que vai usar não está de acordo, não está envolvido ou participou da decisão. Pode haver um boicote assim do seu produto e você não consegue entregar o valor desejado. Então é sempre bom entender quem vai usar, às vezes ter uma parte de demonstração do produto para quem vai usar para que facilite a tomada de decisão. Um exemplo que a gente faz aqui no geral as nossas vendas são vendas altas e vendas mais complexas. Como que a gente envolve por exemplo aqui? Então a gente sempre que envolve mais pessoas a gente sempre chama os tomadores de decisão mas tem outra parte que a gente chama dos usuários que é quando deixa eu te apresentar um modelo de relatório como você vai apresentar mostra isso para o pessoal a gente faz isso e aí fica tudo na mesma página que aí lá na frente não vai ter aquele ah o relatório de analíticas não serve não tem isso não tem aquilo então eles já participaram dessa tomada de decisão estão de acordo com o que vai vir então é muito importante você ter isso em mente na hora de saber venda pequena venda grande vários a todos poucos a todos uma coisa é te vender uma caneta de 5 reais outra coisa é te vender a mesma caneta uma non-blanc que custa 10 mil 15 mil reais praticamente o mesmo produto mas às vezes você vai pagar um real na caneta sem pensar se eu for te vender uma non-blanc você vai perguntar seu pai sua mãe seu companheiro seu companheiro filho cachorro papaguai por isso vou gastar 10 mil reais na caneta então assim é mais ou menos esse exemplo a gente viu a investigação cada vez mais importante você tem que ter todo o processo de quem sabe vender para conseguir finalmente ter uma venda bem estruturada isso começa a se complicar demais quando você vai passar para as empresas grandes porque nosso setor não é um setor de compra estratégica dentro dessas empresas então uma dificuldade isso eu tenho visto uma discussão o Rodrigo estava mais tempo a gente sempre bateu nessa tecla a gente não sabe vender para a empresa grande depois o Douglas entrou participou a Gabi já entrou na parte que a gente falou a gente não vende para a empresa grande nós não vamos sofrer tanto mas só que a gente aprendeu um pouco a gente começou esse ano a vender muito para a empresa grande e por causa de uma coisa autoridade e compartilhamento de conteúdo então eu mudei algumas estratégias e usei alguns canais para que informações relevantes chegassem nos tomadores de decisões de grandes empresas e com isso aí nós passamos a ser estratégicos na venda aí eu passei a ter abertura para conversar com essas pessoas a gente viu isso durante o congresso da BHO outros clientes que estão chegando aqui então tem que usar é uma estratégia rápida? não primeiro não isso não vai ser rápido mas se você não está fazendo nada isso nunca vai acontecer aqui a Analytics vai completar 4 anos em janeiro então nós acordamos com o marketing digital mais pesado 2 anos e meio eu acordei que eu tinha muita dificuldade de fechar a venda com grandes empresas um ano e meio atrás e aí eu comecei a trabalhar vou usar ferramentas para conseguir atingir o que eu quero agora agora estou começando a surtir efeito trabalho de longo prazo fazendo aos poucos fazendo a informação que eu quero passar chegar mas de novo como que eu fiz isso? investigando quais eram as dores quais eram os problemas dessas pessoas dessas pessoas que estavam em pontos-chave com isso eu comecei a produzir conteúdos direcionados a essas pessoas intrinsecamente ninguém sabia o que eu produzi para elas mas a pegada do conteúdo era voltada para elas e aí elas viram olha temos um problema o Leandro e a Ananitics talvez sejam as pessoas que vão nos ajudar tanto é que hoje a gente recebe ligação do pessoal técnico pedindo ajuda eu falo assim eu preciso que me ajude aqui eu preciso de vocês eu preciso que feche com vocês então não foi isso não foi um trabalho de alguns meses para chegar a esse ponto não é nada da noite aí cada um tem que pensar você está disposto a fazer isso porque dá trabalho para caramba não vou ser não vou ser hipótese não dá um trabalho do cão dá um trabalho ainda dá coisas tão erradas ainda porque não existe fórmula mágica é certa e é constante busca de informações às vezes você vai errar algum ponto mas às vezes você vai acertar na mosca então assim dá um trabalho e de novo você não pode estar desesperado são coisas que vão amadurecendo com o tempo e até isso acontecer exatamente outro ponto bacana de abordar nessa pergunta que a Gabriela fez é você que tem que faz a venda verificar muito bem qual é o seu tipo de cliente para entender porque até muitos cursos de venda eles abordam a venda de forma diferente por exemplo a venda pequena muitas vezes o cara apela pelo nacional e isso é muito comum você vê todo mundo aí já comprou alguma coisa que tem guardado em casa e nem sabe o que comprou e aí provavelmente é uma coisa pequena agora você vai comprar um carro vai comprar um projeto grande o emocional não adianta o emocional ajuda mas no final das contas o raciocínio final ele é completamente racional mesmo então é muito importante você verificar que tipo de produto você está vendendo se você está vendendo uma venda grande ou simples justamente para entender até que tipo de venda eu tenho que estudar para fazer fechar mais contas na minha empresa e é um caso muito importante que você abordou e cada um pensar também engraçado a gente estava não sei se é engraçado ou coincidência também a gente estava discutindo um pouco disso algumas semanas atrás sobre isso que o nosso tipo de serviço é um serviço de recorrência se a gente optar por fechamentos e vendas muito emocionais cara você vai vender uma vez e aí o cara vai olhar como você falou eu comprei aquele negócio que está lá guardado que eu não usei talvez você nunca mais você vai querer falar com aquele vendedor porque você sabe que esse cara aí vai te fechar uma venda no lado emocional você tem como você falou tem que levar o lado emocional da pessoa principalmente aí eu dou a dica para todos os nossos clientes quem nos outros concorrentes também estiver ouvindo e fique à vontade de usar essas informações que é você tem que usar a principal arma que a gente tem aqui que na nossa área é segurança todo mundo que na nossa área é segurança ter a tranquilidade de de que ao contratar aquele serviço ele vai estar em paz ao final da entrega então você tem que usar os meios para obter essa emoção dele para ele sentir essa emoção cara estou fechando com analíticas porque eles me deram segurança eu sei que na hora que eu receber aquele relatório ali vai ser a escolha certa eu vou estar tranquilo então é isso que o nosso eu vendo uma coisa diferente de vocês mas a ideia é que vocês também levem para essa área principalmente como a gente tem roteiro não sabe a pergunta em cima disso já que você precisa adiantar a parte de recorrência também é complicada nessa área parte de segurança do trabalho porque muitas vezes os relatórios são emitidos eles podem ser recorrentes ou eles podem ter um deveria ser um PPA bem longo para não ser refeito que aí estão nesse ponto de venda única e venda recorrente depende Rodrigo concordo com você em determinado ponto que é como o mercado pratica hoje mas em tese o PPRA seria uma venda recorrente é um programa eu brinco todos os que eu falo às vezes o P do PPRA é de programa não é de papel então assim ele é o maior produto de recorrência que eu conheço só que ninguém explora isso é um programa assessoramento contínuo está ali junto com a empresa só que o mercado não explora quer vender um PPRA que vai lá entrega o negócio e vai embora enquanto você poderia vender um produto de recorrência que aí você teria um LTV que é um Lifetime Value que é o quanto de dinheiro que esse cliente deixa para você ao longo da vida dele como cliente estendido a longo prazo e aí ok e outra coisa que eu acho bom ele te força a você sempre entregar alguma coisa para o seu cliente algum valor para ele porque senão é simplesmente ah não tem valor corta então eu Leandro sou muito do modelo de recorrência tipo assim você entrega um serviço principalmente só se comprar um PPRA gigantesco de uma empresa que você vai fazer sua fortuna uma vez aí você vendeu cruza os braços vai embora e essa empresa fala mas mesmo assim você pode ter certeza você não entregou valor você entregou o que? você pôs dinheiro no seu bolso mas tenha certeza que esse dinheiro provavelmente vai ser uma vez então é gerar tentar gerar valor e aí de novo é escolher seu cliente não adianta se você entrar nos clientes que querem só preço querem só quer só uma vez não tem conversa cara esteja preparado para isso porque você escolheu essa responsabilidade não é mais de ninguém essa responsabilidade é sua então uma das coisas que eu falo muito é de mentalidade então se você não adianta nada você culpar ah o mercado não faz isso ah o mercado não sei o que ah o mercado não sei o que cara que hora você vai olhar para dentro e falar assim o problema é que sou eu e minha empresa caneta Bic custa alguns centavos caneta Monduano custa 100 mil reais tem mercado tem mercado vende a mesma quantidade caneta Bic e Monduano provavelmente não vende muito mais Bic mas eu não sei quem ganha mais para a caneta no final do ano nunca estudei mas existe mercado para tudo basta você escolher seu cliente e quem tem dúvida que venda recorrente é bom é só olhar abrir um pouco mais a visão e ver aí a nossa indústria da música hoje é recorrente o que é 0CD hoje é teaser, spotify que você paga por mês a indústria de filmes virou recorrente o que é software DVD também hoje você tem o que? hoje não vamos parar o exemplo mais simples provavelmente todo mundo está escutando isso aqui em um celular ou na frente de um computador vamos botar o exemplo do computador Windows até pouco tempo atrás você comprava a licença do Windows hoje já é venda recorrente você não paga mais a partir do Windows 10 você tem você tem as atualizações constantes do Windows não vai vir Windows 11 12 vai vir as versões ali mesma coisa quem está usando o Android Apple de novo eles te vendem um software embutido em um produto que é uma venda recorrente quem está escutando spotify você paga todo mês então tudo o que era venda antigamente única de uma venda única eles migraram com o modelo de venda recorrência essa tendência do mercado é muito melhor você captando o dinheiro desse cliente ao longo do tempo que isso te força além de tudo você melhora a cada dia isso é uma das grandes atividades do modelo de recorrência e você tem sempre esse cliente com você então a indústria de software foi a revolução então hoje a gente tem tudo vocês estão escutando isso aqui por causa do modelo de recorrência você falou pra gente bastante do custo que é pra conseguir um cliente novo e o custo pra manter um cliente que já está na sua base que é uma coisa que se colocar no papel você vai ver a diferença nossa o custo de aquisição de cliente é muito alto então eu eu sempre passo aqui pra vocês a gente faz as reuniões qual é o custo de aquisição dos nossos clientes se você tiver que reconquistar ele toda vez pra cada projeto esse custo vai além de cima enquanto se você tem ele na sua base tem outra grande oportunidade que é fazer cross sell ou up sell quem não está acostumado com isso é se você tem um cross sell é fazer alguma venda de algum produto que seja interessante para os clientes que ele está na sua base então se você está vendendo um PPRA você tem lá problema com esses clientes com esse cliente que está com algum vai ter que dar respirador você vai fazer um cross sell que é vender um PPR ou você pode fazer um up sell que é fazer uma venda mais cara pra ele que às vezes você vai fazer um produto bem mais caro não sei nessa área que você pode fazer uma mentoria treinamento específico com áreas de gestão então você tem várias outras coisas aí que você pode ir usando porque esse cliente já está com você esse é um modelo melhor que existe e acho que o pessoal pode não perceber mas esses são modelos bem utilizados hoje em dia como é que dá antes da vida você vai pedir um hambúrguer já te oferecem no promoção sempre isso já está muito incluso nos serviços mais básicos que a gente já não percebe é assim isso aqui pode estar quebrando muito paradigmas de várias pessoas que estão aqui devem estar às vezes fundindo cabeça de vocês mas gente a primeira coisa é para vocês abrir a mente escutem ou vejam esse podcast com cabeça aberta não é porque o receio que eu tenho é porque a gente está em uma área que ela aquela canal ela está muito arcaica em muitas áreas muitas questões então assim o que eu estou falando aqui são coisas que a gente aplica no dia a dia do analítico e podem ser aplicadas para vocês mas aí vocês têm que estudar não é da noite para o dia que vocês vão chegar com a solução eu estou falando nós estamos aqui constantemente pensando em coisas novas entregas novas para os nossos clientes não é simples vai ser mágico mas se você vier com a mentalidade de cabeça fechada ah isso aqui não funciona o Leandro está viajando a Maialese cara aí não adianta você escutar essas coisas que eu estou falando porque aí toma cuidado existe um ditado que é se você não está crescendo você está morrendo então abre o olho para a sua impressão se a empresa não está crescendo ela tem uma grande probabilidade de estar morrendo então vocês têm que estar abertos a novas experiências e algumas delas vão te tirar da sua zona de conforto e vão ser às vezes muito conflituosas com tudo que você já viu a gente direto a gente tem uns conflitos aqui também mas nossa isso aí não vai vamos testar a gente é muito aqui está na moda também a palavra skin in the game que a gente cara a gente vai na pele direto você chega e diz vamos tentar fazer alguma coisa não sei se vai dar certo eu sempre falo vamos testar se der errado não dá certo eu sou muito teste vamos testar e vamos ver o que vai dar e aí a gente testa então testem as coisas aí no dia a dia de vocês eu acho que é a grande diferença minha e da Malitix provavelmente para o mercado é a gente tem uma ideia a gente testa pô vai dar errado pô aprendendo a tua lição deu errado deu certo pode ter certeza que nós tivemos tiramos a vantagem dela sim e quero não nada que a gente está falando que também é regra então se você já tem um modelo de venda que funciona super bem na sua empresa parabéns continue muito sucesso só se você puder adaptar ver alguma coisa se tiver algum insight do que a gente falou vai ser ótimo o processo e também pode falar para a gente porque a gente também quer continuar com certeza sim exatamente então estamos falando das necessidades dos clientes e a gente já pautou também que a investigação é um ponto importante mas também é necessário desenvolver a necessidade até que ocorra o fechamento da venda e eu queria que você escute um pouco conosco sobre como desenvolver as necessidades do cliente e o que seria esse desenvolvimento bom então você já identificou o problema dele como você gera a necessidade dele é mostrar para ele quais são as consequências daquele problema que ele tem então exemplo simples é você vai no médico o médico vai lá faz o exame de colesterol não sei e mostra para ele seu colesterol está alto beleza se unicamente o médico falasse seu colesterol está alto você precisa tomar esse remédio talvez ele não tome como você gera necessidade dele e fala olha você sabe o que pode causar o problema do colesterol sua veia vai entupir você vai ter um infarto não sei o que você vai perder você tem um filho tem você está preparado porque daqui a pouco você vai morrer largar seu filho e sua esposa sozinha você já preparou financeiramente sua família na sua falta sua aposentadoria vai lá então você está aí o cara aí você cria necessidade então para você resolver isso o que você tem que fazer não tem que fazer um tratamento então o tratamento é esse aqui é isso é isso é gerar necessidade então você tem que mostrar as consequências para a pessoa do problema como que a gente faz aqui na analítica eu acho que vocês são melhores que eu que a gente identifica o problema vamos lá exemplo crucial barredura para barrigar está até escrito aqui barredura então vou deixar esse exemplo total barredura direto ah preciso fazer uma barredura de solventes você realmente precisa fazer isso você sabe quais são os agentes não para que eu tenho barredura não para você fazer barredura não barredura não é isso barredura vai te dar uma quantidade total de agentes aí a gente começa a explicar que a barredura não vai servir e para que que ela serve e aí o cara ah mas é muito mais fácil não sei o que mas espera aí você está você sabe a consequência se você usar barredura e aquele agente que você queria se precisar monitorar que está lá e não vai aparecer na barredura como é que você vai fazer o cara vai dizer mas não mas isso pode acontecer pode tem vários agentes que estão no ambiente que não vão estar na barredura pois é e alguém mais já tinha te falado isso que não você só um primeiro que estou falando pois é isso é o trabalho da analítica então toda vez que você tiver uma demanda nós vamos te ajudar a tomar essa decisão isso aqui é o melhor para você fazer a gente pode apresentar um plano de amostragem que é mais barato e é mais fácil ainda aí você mostra para ele está vendo dentro disso aqui que a gente estudou você sai mais barato olha quanto está saindo suas análises agora ou se não vai mostrar para ele se sair mais caro olha se você não tivesse feito você ia ter deixado de fazer essa 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 que não ia estar no seu resultado você ia ter uma conclusão errada e que é mais caro entre aspas porque se ele tivesse a varredura seria muito mais caro não ter feito as avaliações corretas e aí a gente isso que a gente mostra então o seu custo não é essa varredura que você fez é lá na frente porque esse cara vai ter esse problema essa responsabilidade é sua não sei isso aí é eu de fora agora agora vocês podem falar até mais do que eu como é que vocês fazem no dia a dia não mas é exatamente isso aí que você falou não mudaria praticamente nada o nosso cliente ele sai assim um cliente que está bruto mesmo que chegou para a gente bruto ele sai muito de uma situação assim ah eu quero uma varredura e para mim está ótimo então para ele está quase tudo perfeito a varredura vai resolver todos os problemas dele e aí durante esse desenvolvimento que você exemplificou para a gente com excelência aí ele vai para olha eu estou um pouco insatisfeito e aí ele você apresenta para ele um agente que não está na varredura e ele pensa não então eu tenho um problema com outro agente e aí ele já percebeu não realmente eu preciso trabalhar com analytics olha aí o que os caras fizeram para mim né e esse valor que a gente entrega para o cliente é o que a gente cansa de falar é o nosso produto principal e é por isso que a gente está vivo e super dando certo e você sabe qual que é o melhor Douglas é que quando a gente a gente recebe testemunhos né de isso então assim o cliente virar para a gente e falar assim cara vocês me ajudaram se vocês não tivessem falado isso eu tinha tido um tal problema eu só consegui ter sucesso nesse projeto porque eu trabalhei com vocês isso é muito engrandecedor para a gente então a gente vê que isso é só recebe e isso eu vou voltar lá no tema no início desse podcast você só recebe se você entrega valor se não está competindo por preço então isso é muito legal então você entender e gerar essa necessidade do cliente para ele comprar esse negócio também é perceber o que você está disposto a fazer para o seu cliente também tem gente que acha que o serviço acabou mas se pensou que você está disposto a fazer você está levantando tudo que você pode fazer o que realmente precisa está correndo atrás você tem que perceber essa situação em cada caso você vai fornecer um serviço outra coisa super importante que é onde a gente coleta muito desses depoimentos e essas coisas quem de vocês tem pós-venda após a entrega de um serviço quem tem pós-venda se eu aposto aqui com vocês que 90% não tem serviço de pós-venda se não não estava reclamando que o mercado estava ruim porque eles já sabiam os problemas a gente tem pós-venda e esse pós-venda nos traz várias informações muito interessantes e aumenta a percepção de valor do cliente então pensem num sisteminha de pós-venda pode ser um sistema de pós-venda mais simples do mundo mas façam pós-venda porque isso aí que vai te nutrir vai te mostrar os erros que você está fazendo para você corrigir vai te servir de depoimento dos seus acertos que vai virar argumento de venda depois vai te dar ainda aumentar a percepção de valor no seu cliente então pensem muito nisso e é uma etapa de investigação quer queira você está investigando aquele cliente ao fazer um simples prozeiro que ele está te dando informações sabe o que é pior às vezes é até assim decepcionante para a gente que está na área é perceber que muitas vezes a investigação é feita por preguiça do cara dá trabalho gente dá trabalho dá muito trabalho isso aqui a gente está falando para vocês aqui não pensem a gente pode estar falando aqui como se aqui fosse uma coisa simples simples é para que dá no trabalho no cão dá a gente hoje para cá hoje a gente deve a gente estava discutindo a Gabi então a gente pensa a gente consegue virar tantos clientes que você manda aqui na hora que a gente for ver a gente teve que cortar pela metade porque a gente investiga tudo então dá trabalho mas só que a nossa assertividade também subiu muito mais então é aquele negócio adianta também você colocar para dentro e não gerar nada então é isso aí que as pessoas tem que pensar é simples é estabeleça um processo um fluxo é diferente da trabalho da trabalho dá você vai ter que enregaçar as mãos você vai ter que trabalhar você vai ter que fazer muita coisa de novo cabe a você se você não quiser fazer isso está tudo certo só que você também não pode virar e reclamar é uma decisão sua você está nos ouvindo e os concorrentes também e só para pontuar e a gente terminar esse tópico a gente está pontuando aqui que tudo isso é feito porque a nossa venda é completa então muitas vezes se você tem um modelo de vendas que é uma venda simples talvez simplesmente identificar o problema que é uma necessidade implícita do seu cliente seja suficiente agora se você é da área se você vende uma consultoria se você vende avaliação química para os concorrentes você pode entender que o seu modelo de venda provavelmente é um modelo similar ao nosso que é o modelo mais complexo onde todas essas etapas são essenciais para ter um bom retorno do mercado sim com certeza pegando o gancho que você falou de estar atendendo muitas pessoas a gente diminui um pouco a nossa eficiência em atender clientes novos durante uma semana para atender de maneira melhor de maneira mais adequada muitas vezes clientes já chegam eu quero um orçamento me manda orçamento eu sou um orçamento me manda mais rápido me manda paz que só quer o valor só quer o preço do serviço e aí uma das maiores objeções também em relação ao preço e como que você pode informar para a gente e como contornar essa objeção de preço essa busca de menor preço também a primeira coisa é saber falar não se você isso eu falo isso realmente porque falar não é difícil se você tem dificuldade de falar não é uma coisa que você tem que começar a treinar o que que acontece quando todo mundo quer estar te pedindo um preço então isso aqui a gente dá um postinho na orelha de vez em quando é só me passar uma tabela que não sei o que só que aí de novo qual que é o nosso produto o nosso produto não são aquelas análises então não tem como eu passar uma tabela do nosso conhecimento então o nosso produto é conhecimento então não tem tabela de conhecimento então é isso que as pessoas tem que entender quando nos ouvem então o nosso produto é conhecimento então eu preciso conversar entender a real necessidade dele investigar para descobrir a solução do problema dele e apresentar uma proposta para a solução do problema dele é isso que a gente faz então por que que a gente faz isso de novo agregar valor eu bato muito com vocês aqui nisso eu falo a gente tem que gerar valor para o cliente desde o primeiro segundo que ele entra em contato com a gente até no dia que ele não quiser mais trabalhar conosco mas ele vai sair daqui e falar assim desde quando eu pisei lá dentro ou dei o primeiro telefonei eu não mandei o primeiro e-mail eles me fizeram evoluir tanto então é isso que é muito importante então a gente foca muito nisso em valor porque entregar tabela de preço tabela de preço é fácil isso é tranquilo demais mas só tem muito mais coisa agregada então primeira coisa é falar não você chega e fala isso não é a forma que eu trabalho é isso que a gente faz aqui isso não é como a gente trabalha eu preciso entender o que você precisa te oferecer melhor solução do seu problema ah mas eu quero tabela não sei o que eu não quero conversar então cara não vai ter tabela não vai ter mesmo não funciona assim ah mas vocês tem a tabela custa você me mandar custa por que? porque o que vai pegar minha tabela vai pegar minha tabela colocar do lado do concorrente A B, C, D o Zé das Corpo da esquina ah o Zé das Corpo da esquina é mais barato então eu vou fechar com ele então pra que eu mandei minha tabela não vai fechar comigo mesmo eu já falei que a gente concorda com o valor não concorda com o preço então essa que é a grande questão e a gente faz isso então concorrer por preço é o que eu falei se você quer ser mais barato seja eficiente eficaz em custos e tenha um preço mais barato beleza aí se você já quer concorrer por valor e aí o preço começa a ser primordial então entra de novo você selecionar o perfil do seu cliente aqueles clientes que não tem perfil de compra pra você que existe cliente que é miserável existe não vai pagar então esse cara você não precisa nem precisa pegar pra esse cliente ele não vai te pagar então esse cara você vai e fala olha você precisa não é o que eu vou te entregar ponto final e aí pra como você agrega valor gerando informações interessantes pra esse cliente que quando ele conversa com você ele aprende alguma coisa é assim que se gera valor então ele vai ver valor em você pode ser que você vai ter dificuldade demais nisso no início mas isso é atemoramento é desenvolvimento até um ponto que você vai chegar nossa é realmente valor e qual que é a vantagem de se vender valor pode ser que naquele momento você não teve ainda a manha como fala que menos é um tipo assim teve o jeito de vender o valor mas ao ele fechar com um que tem preço que não gera valor pra ele no primeiro problema que ele tiver ele vai lembrar do valor que você gerou então a chance depois de você recuperar ele é grande então assim nem sempre você vai conseguir vender o seu valor assim principalmente se você tiver com missão vai ser um desafio grande mas à medida que você vai praticando você vai ficando melhor você começa a ter a ter os três jeitos e saber aí você começa a ter muita certividade muito fechamento e clientes que realmente valorizam o que você faz e tem aquela máxima cliente que vem por preço vai por preço então é isso lembrando adquirir cliente a capa então não é a escolha que você tem que fazer e quando a gente pensa aqui na analytics uma outra estratégia que a gente tomou muito e foi o que a gente falou aqui o tempo inteiro que é a de trabalhar as necessidades do cliente mesmo transformar desde a necessidade que inicialmente era só a barredura do solvente que ele queria fazer era só a necessidade implícita até uma necessidade explícita que é um desejo realmente de trabalhar com a gente e isso aponta para um conceito muito bacana que é o conceito de equação de valor porque se o cara tem um probleminha ele não vai querer pagar o valor alto para resolver esse probleminha mas se você consegue fazer com que ele perceba que esse probleminha que ele tem na verdade é um problemão a chance de você achar que o preço que ele está pagando é justo para realizar essa venda é muito 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 maior e aí quando a gente pensa em venda complexa isso é mais relevante ainda porque quando a gente pensa em venda complexa às vezes não é só o dinheiro que está em jogo às vezes pode ser o cargo do cara que está em jogo então assim pensar todos esses conceitos para realizar uma venda principalmente quando a gente está falando aqui do nosso mercado que é da higiene equacional e da segurança do trabalho é muito interessante e faz toda a diferença aqui dentro para a gente e aí você pode ver uma coisa que é muito interessante que vendas geralmente quando você fala assim ah um vendedor o pessoal tem esse estigma ah um mentiroso você pode ver que a gente falou o momento inteiro aqui geração de valores certo em momento algum falou ah você vai lá e conta uma mentira para o cara momento algum então isso é diferente de uma venda bem feita você vai trazer o cara você não precisa mentir em momento algum na verdade você tem que ser franco se você não conseguir atender esse cara você tem que falar assim cara você tem que num tal concorrente porque ele vai conseguir te atender porque ele faz isso bem ah eu não consigo fazer então é assim que se gera o valor e de novo você passa a confiança o cara vende esse maior salário para mim que realmente não sabe fazer não consegue fazer não é expertise é isso esse processo é muito importante que gera isso e o que você falou também é bem longe de mentir é instruir é educar conscientizar mesmo e proporcionar conhecimento que é o que a gente vende mesmo esse modelo de vendas charlatão que havia ele não funciona mais ele funciona depende disso que é beleza você quer vender um relógio no shopping ok você vai conseguir uma venda única e quanto mais gatilhos e mais charlatão você vai conseguir vender mais exato você vai muito para o tipo de mercado que você está trabalhando e do tipo de venda por isso que é interessante identificar se a venda é complexa se a venda é simples e atacar ainda de acordo com o seu mercado exatamente melhor então a gente vai começar a finalizar aqui deixar o último pergunta assim que é sempre para te complicar aquela aquela para complicar meu mês em campo a gente como todo quem está escutando a gente também eles são nós somos prestadores de serviços e a gente quer agradar o cliente quer fazer a pessoa que está comprando o nosso serviço está contratando ter uma experiência ter um resultado realmente que vai ser vai ser bom para ele nesse mercado disso o cliente sempre tem razão? não de forma alguma sempre não principalmente se você estiver errado então o seu papel instruído mostrar que está errado então assim muitas vezes é diferente algumas coisas igual a gente pega um dos pilates da cultura da analítica que é na dúvida priorize o cliente uma coisa é priorizar o cliente outra coisa o cara ter razão em tudo não se o cara tiver errado você tem que mostrar que ele vai ter errado e mostrar como nem sempre vai ser uma situação confortável porque dependendo do tipo do cliente ele não vai gostar que você aponte isso mas dependendo vai ser vai ser a soberade de chave é onde você vai conseguir a venda a gente faz isso aqui constantemente porque existem muitas dúvidas em relação às avaliações de agentes químicos aqui e a gente sabe que esse é um dos maiores gargalos da análise do nosso trabalho e é a nossa expertise então na maioria das vezes aqui no nosso caso o cliente não tem razão se você for para ele para pensar qual é o nosso papel instruí-lo para que ele realmente entenda o que ele está fazendo e outra coisa você não pode também deixar esse negócio do cliente ter razão se você fizer isso ele vai tomar conta do seu negócio o negócio é seu e aí é aquele papel de novo o que é seu cliente se o cara quer chegar dando ordens e não sei o que lá aqui na analytics esse não é o perfil de cliente que a gente quer então se ele não está aberto para conversar aberto à instrução a gente vai falar com ele que infelizmente não dá para a gente não consegue atender porque o que ele busca a gente não consegue entregar talvez seja melhor ele buscar um fornecedor que atenda melhor ao perfil dele que às vezes ele quer as coisas rápido que é a tabela de preço não é assim que a gente trabalha então a gente busca também aqueles clientes então nem o cliente eu não discordo o cliente tem razão não primeiro é aquele negócio volta lá no início você escolhe o seu cliente você já investigou ele então se o cara já não tem não tem ali fit não dá certo ele não é seu cliente então por que ele vai ter razão lembrando que o cliente é aquele cliente seu não é só porque ele está aí passando a hora é um cliente um cliente para você também em termos de liberatura mas eles que estão voando são os próspectos né é o que é usado exatamente também é importante a mente igual então a prestação do serviço também é bom se resguardar você tem o que acontece muito em consultorias que você foi nesse serviço mas aí fala que foi o serviço errado não foi isso que foi prometido então você tem que fazer o serviço que se prometeu corretamente e também você tem que estar preparado para escutar coisas que podem ser complicadas muita gente tem que responder judicialmente em algumas situações e isso pode se tornar perigoso com certeza esse é sempre por isso que é veja se você tem capacidade de fazer serviço se não é melhor você falar olha definir o seu nicho é muito importante quando você pensa em vermos com certeza com certeza mais alguma pergunta hoje gente? não vamos ficar por aqui não né isso aí então muito obrigado mais uma vez espero que tenham gostado dessa conversa de hoje continuem dando feedbacks mandando mensagens e estamos aqui é continuamos com os nossos episódios semanais a gente está disponível tanto no youtube quanto no diesel e todos esses outros pode participar é agora no itunes consegui consegui os itunes consegui os itunes ai a produção aprovou ótimo e aí nos acompanhem não percam os nossos episódios mandem também sugestões estamos sempre abertos aí para discutir novos temas isso aí então até a próxima pessoal ficamos por aqui valeu turma se vocês estão gostando desses conteúdos assim também de vendas mentalidade manda aí comenta aí para a gente que é sempre bom também que a gente quer trazer algo diferenciado para vocês também fora só aquelas temáticas de conteúdo maçante tá bom valeu abraço até o próximo podcast obrigado continuem respirando bem por aí